Foi lá longe Ainda vai fazer o que Júlia? Isso é minha cama Tua cama aqui qual é? Isso é minha cama Isso é minha cama, você vai papai Você vai ajudar o pai a fazer a cama, hein? Vou Vai ficar só olhando, né? Não, vou montar Não, tem que ficar só olhando que o papai monta sozinho, tá bom? Aqui tá as madeiras Aqui tá as madeiras Aqui tá as madeiras que o papai trouxe Todas as madeiras da cama da Juju A gente vai pintar ela de branco E rosa Vai ficar bem legal, né, Júlia? É Aí você vai ficar olhando para montar, tá bom? Tá bom Eu vou montar Montar, montar, montar Montar, montar Montar Aqui tá o início da cama Toda a maioria das madeiras Só falta o lastro Só falta o lastro, né, Júlia? Só falta o lastro E amanhã o papai trai o lastro, né? Vamos montar e vamos ver como vai ficar Vamos acompanhar nosso público aí O vídeo vai estar um pouco acelerado Mas vai ficar muito muito essa cama, né? É Eu trouxe um presente pra vocês E Eu trouxe um presente pra vocês E Eu trouxe um uau uau E Eu trouxe um presente pra vocês E Eu trouxe um presente pra vocês Eu vou falar com vocês E Eu trouxe um Uau 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 E Eu trouxe um presente pra vocês E Eu trouxe um Uau uau Para vocês E E Agora Vou montar O papai vai montar a minha Caixa E A minha cama, né? E Eu trouxe um presente pra vocês E Um legal pra vocês E Eu trouxe Um uau uau Pra vocês Um uau uau Pra vocês Eu trouxe um Eu trouxe um presente pra vocês E Eu trouxe um presente pra vocês Eu estou de um perfeito a cor 3 Eu estou de um perfeito a cor 3 Eu estou de um perfeito a cor 3